E esse é o mais um grande sucesso que eu sigo o Max ao vivo pra você que está apaixonado Perdi seu amor, você fingiu Fiquei com saudade, mas apaixonado quando você partiu Agora só resta saudade e dor De um sonho tão bonito, de um amor que eu sonhei em ter, mas tudo acabou Ah, eu chorei demais, chorei, chorei Chorei foi porque senti saudade, chorei, meu amor foi de verdade Chorei porque não tinha você Ah, eu sabia que o seu amor era difícil demais Por isso, moça, eu não tenho paz por não ter conseguido Apenas uma noite de amor Perdi seu amor, você fingiu Fiquei com saudade, mas apaixonado quando você partiu Agora só resta saudade e dor De um sonho tão bonito, de um amor que eu sonhei em ter, mas tudo acabou Ah, eu chorei demais, chorei, chorei Chorei foi porque senti saudade, chorei, meu amor foi de verdade Chorei porque não tinha você Ah, eu sabia que o seu amor era difícil demais Por isso, moça, eu não tenho paz por não ter conseguido Apenas uma noite de amor Ah, eu chorei demais, chorei, chorei Chorei foi porque senti saudade, chorei, meu amor foi de verdade Chorei porque senti saudade, chorei, meu amor foi de verdade Chorei porque senti saudade, chorei, meu amor foi de verdade Chorei porque não tinha você Ah, eu sabia que o seu amor era difícil demais Por isso, moça, eu não tenho paz por não ter conseguido Apenas uma noite de amor Não falem o nome dela perto de mim Não falem porque senão Eu bebo de novo Tornei-me um ébrio por um falso amor que me arrasta pro fim Todos me condenam por viver assim Mas eu não escuto conversas do povo Somente eu sei a dor amarga que estou passando Enquanto eu vou minha cruz carregando Ninguém aparece pra chorar por mim Se aquele que me condena tivesse agora O amor de sua vida nos braços de outro Seria um ébrio a mais no mundo a vagar Jamais pensaria em me condenar Estaria assim como eu quase louco Não falem o nome dela perto de mim Não falem porque senão Eu bebo de novo Tornei-me um ébrio por um falso amor que me arrasta pro fim Todos me condenam por viver assim Mas eu não escuto conversas do povo Somente eu sei a dor amarga que estou passando Enquanto eu vou minha cruz carregando Ninguém aparece pra chorar por mim Se aquele que me condena tivesse agora O amor de sua vida nos braços de outro Seria um ébrio a mais no mundo a vagar Jamais pensaria em me condenar Estaria assim como eu Quase louco E essa vagina somente a toda moçada da minha Bahia Brevemente estarei por aí com essa moçada maravilhosa Você está sozinha E eu também Você sofre por mim, meu bem Sofre por mim, meu bem Que me aconteça A noite se duro no acordo Pensando em você Não dá pra me ver tão distante, meu bem De você Ah, como eu queria te amar todo dia E comemorar O amor que um dia Me deu alegria E me fez chorar Ah, como eu queria Te amar todo dia E comemorar O amor que um dia Me deu alegria E me fez chorar Carlinho Mel Um abração pra você, meu irmão Minha Condesa Te amo demais Te darei o céu, meu bem E muito mais Você é uma flor Que desabrochou Que me deu muita paz Você é uma flor Que desabrochou E que me satisfaz A noite se duro no acordo Pensando em você Não dá pra viver tão distante, meu bem De você Ah, como eu queria Te amar todo dia E comemorar O amor que um dia Me deu alegria E me fez chorar Ah, como eu queria Te amar todo dia E comemorar O amor que um dia Me deu alegria E me fez chorar E essa também vai especialmente pra você Tá nesse momento Curtindo a sua solidão Me deito nesta rede Pensativo Relembrando o que passou De quando lá em casa Era um jardim E você era linda flor O tempo foi passando E a rotina De repente estragou Um relacionamento Tão perfeito De repente se acabou Amor 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 era a palavra mais usada Entre nós dois E nós lá Nos quatro cantos da casa A gente amava, amava, amava Sem parar Os planos E os projetos Que fizemos Entre nós dois Foram desfeitos A solidão Me apavora E a saudade Explode no meu peito Ai, meu amor Eu não sei te esquecer Só você sabe Me dar prazer Como eu gosto E quero sentir A minha vida Está tão ruim Eu não sei mais O que vou fazer Se ela não voltar Para mim Os planos Os projetos Que fizemos Entre nós dois Foram desfeitos A solidão Me apavora E a saudade Eu não sei mais Tão ruim Eu não sei mais O que vou fazer Se ela não voltar Para mim E aqui vai um abração especial Meu corpo tremei Meu corpo tremei Eu não sei mais Desde o sol Eu não sei mais 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 Se foi Se foi Se foi antes do sol Eu não sei mais Eu não sei mais Eu não sei mais Se foi antes do sol chegar Vivo aqui Vivo aqui alimentando esperanças De um dia você voltar Não é preciso você me abandonar Para com esse outro homem e viver Sei que é difícil, mas eu posso suportar Só não suporto a ideia de te perder Você nem sabe que eu sou seu dependente E para sempre quero ter você comigo Só de pensar em te perder, fico doente Ficar com ele, mas também ficar comigo Com ele e comigo É assim que vai ser Seria um castigo Para mim te perder Com ele e comigo E se alguém falar Meu bem, eu não ligo Só quero é te amar Contar-se para a show 98, 678, 20, 45 e 9, 614, 40, 13 E aqui vai um abração especial de Silvio Max A toda moçada da Feminist Produções Não é preciso você me abandonar Para com esse outro homem e viver Sei que é difícil, mas eu posso suportar Só não suporto a ideia de te perder Você nem sabe que eu sou seu dependente E para sempre quero ter você comigo Só de pensar em te perder, fico doente Ficar com ele, mas também ficar comigo Com ele e comigo É assim que vai ser Seria um castigo Pra mim te perder Com ele e comigo E se alguém falar Meu bem, eu não ligo Só quero é te amar Com ele e comigo É assim que vai ser Seria um castigo Pra mim te perder Pra mim te perder Com ele e comigo Com ele e comigo E se alguém falar Meu bem, eu não ligo Meu bem, eu não ligo Só quero é te amar Meu bem, eu não ligo Só quero é te amar E essa é mais uma gostosa Com Silvio Max ao vivo Pra você Que está apaixonado Viver longe de você É tão ruim pra mim É um castigo Só me faz chorar Eu não consigo esquecer O teu sorriso lindo Teu amor de menina Meu bem, eu não ligo A dor que eu trago em meu peito Só me faz chorar Eu preciso te encontrar agora E te amar demais Saudade que vai Saudade que vem Tô vivendo a minha vida Sem ninguém E o meu coração Não sabe o que faz O meu erro, o meu amor Foi te amar demais Saudade que vem Tô vivendo a minha vida Sem ninguém E o meu coração Não sabe o que faz O meu erro, o meu amor Foi te amar demais Viver longe de você É tão ruim pra mim É um castigo Só me faz chorar Eu não consigo esquecer Eu não consigo esquecer O teu sorriso lindo Teu amor de menina Meu bem, querê Essa dor que eu trago em meu peito Só me faz chorar Eu preciso te encontrar agora E te amar demais E te amar demais Saudade que vai Saudade que vem Vou vivendo a minha vida Sem ninguém E o meu coração Não sabe o que faz O meu erro, o meu amor Foi te amar demais Saudade que vai Saudade que vem Vou vivendo a minha vida Sem ninguém E o meu coração Não sabe o que faz O meu erro, o meu amor Foi te amar demais Silvio Max ao vivo no volume 3 Contatos para show 98, 96, 14, 40, 13 E 678, 20, 45 Já procurei nos quatro cantos da cidade Uma cigana que um dia eu amei Será, meu Deus, que eu não tenho a liberdade De realizar todos os sonhos que sonhei Esta cigana apareceu no meu caminho Para trazer um desespero de paixão E o que me resta depois que ela foi embora É a cama larga e a malvada solidão Se caninha feiticeira Não pense que é brincadeira O que eu estou falando Sem você não tem jeito Com a dor dentro do peito Que está me maltratando Por favor, se ainda existe Não me deixa aqui tão triste Volte logo para mim Não posso me controlar E se você não voltar Sei que vai ser o meu fim Que um dia eu amei Será, meu Deus, que eu não tenho a liberdade De realizar todos os sonhos que sonhei Esta cigana apareceu no meu caminho Para trazer um desespero de paixão E o que me resta depois que ela foi embora É a cama larga e a malvada solidão Se caninha feiticeira Não pense que é brincadeira O que eu estou falando Sem você não tem jeito Com a dor dentro do peito Que está me maltratando Por favor, se ainda existe Não me deixa assim tão triste Volte logo para mim Não posso me controlar E se você não voltar Sei que vai ser o meu fim Não posso me controlar E se você não voltar Sei que vai ser o meu fim Não posso me controlar E se você não voltar Sei que vai ser o meu fim E oi, 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 oi Ela vai voltar, amor E oi, 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 oi Ela vai voltar E oi, 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 oi E oi, 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 oi Eu estou sozinho Esperando a lua voltar Com ela, oi, 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 oi Eu preciso Eu preciso falar com a lua Pra ela me tirar Desta paixão Eu sei A esperança ainda não morreu E oi, 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 oi Quem sabe um dia pra mim Ela vai voltar E oi, 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 oi Meu Deus A esperança ainda não morreu Quem sabe um dia pra mim Ela vai voltar E oi, 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 oi Ela vai voltar, amor E oi, 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 oi Ela vai voltar E oi, 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 oi Ela vai voltar, amor E oi, 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 oi Ela vai voltar Civil Max ao vivo no volume 3 Um abração especial a toda moçada do Nordeste Contatos para o show 98 678 24 5 E 96 14 40 13 Eu sei A esperança ainda não morreu Quem sabe um dia pra mim Ela vai voltar E oi, 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 oi Meu Deus A esperança ainda não morreu Quem sabe um dia pra mim Ela vai voltar E oi, 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 oi Ela vai voltar, amor E oi, 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 oi Ela vai voltar E oi, 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 oi Ela vai voltar, amor E oi, 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 oi Ela vai voltar E oi, 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 oi Ela vai voltar, amor E oi, 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 ela vai voltar Faça o que você quiser de mim Fale o que você quiser falar Mas não me abandones, por favor Eu preciso desse amor Eu preciso de você Você é tudo que eu tenho comigo Meu amor, meu paraíso A razão do meu viver A gente briga se ama Se enrola na cama Loucura e desejos Me traz mais um beijo Nosso amor é chama É fogo, é paixão Ardentes de amor Não dê o filho lá fora Esta gente só quer destruir nossas vidas Eu sou teu amigo E o meu coração É tudo que eu tenho pra dar A você Briga comigo Briga comigo Mas não vai embora Briga comigo, amor Briga comigo, mas não vai embora Briga comigo, briga comigo Mas não vai embora Sou eu quem te imploro, amor Briga comigo, mas não vai embora Um abraço especial a meu amigo Edmilson Sexta Clado Que me acompanha nessa seresta Ao vivo pra você, pra todo o Brasil Faça o que você quiser de mim Fale o que você quiser falar Mas não me abandones, por favor Eu preciso desse amor Eu preciso de você Você é tudo que eu tenho comigo Meu amor, meu paraíso A razão do meu viver A gente briga, se ama, se rola na cama Loucura e desejos Me traz mais um beijo Nosso amor é chama É fogo, é paixão Ardentes de amor Não dê ouvidos lá fora Esta gente só quer Destruir nossas vidas Eu sou teu amigo E o meu coração É tudo que eu tenho pra dar A você Briga comigo Briga comigo Briga comigo Mas não vai embora Briga comigo, amor Briga comigo Mas não vai embora Briga comigo Briga comigo Mas não vai embora Sou eu quem te imploro, amor Briga comigo Briga comigo Mas não vai embora E essa vai pra mostrar A questão da desilusão da vida Se me baixa ao vivo pra você Se apaixonar Vou dar um jeito De arrancar você de vez Na minha vida Nem que pra isso Eu me afogue na bebida Tenho que achar outra maneira Vai cuidar da tua vida Saia do meu coração Não quero mais Viver de ilusão Sai de mim, mulher fingida Vai cuidar da tua vida Saia do meu coração Vou dar um jeito De arrancar você de vez Na minha vida Nem que pra isso Eu me afogue na bebida Tenho que achar outra maneira Pra viver Pra viver Me diga agora Me diga agora Enquanto há tempo Porque eu já vou embora Estou cansado de viver A mesma história Que me machuca E só me faz sofrer Não quero mais Não quero mais Não quero mais Viver de ilusão Sai de mim, mulher fingida Vai cuidar da tua vida Saia do meu coração Não quero mais Não quero mais Viver de ilusão Sai de mim, mulher fingida Vai cuidar da tua vida Saia do meu coração E essa música dedica Alguém muito especial Que está curtindo Silvio Marques Nesse momento Choro A sua ausência Quando vejo você indo embora Saindo de mim Choro Choro Como criança Que perdeu o brinquedo Que gosta Ao seu amiguinho Como posso esquecer de você Se eu te amo Como posso esquecer de você Como posso esquecer de você Se eu te amo Vai minha verdade Diz a ela que sou um menino Com pouca idade Vai minha saudade Vai minha saudade Sentimento traz ela de volta No primeiro vento Choro Como criança Como posso esquecer de você Como posso esquecer de você Se eu te amo Como posso esquecer de você Se eu te amo Vai, minha verdade Diz a ela que sou um menino com pouca idade Vai, minha saudade Sentimento traz ela de volta no primeiro vento 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 Sentimento traz ela de volta Sentimento traz ela de volta no primeiro vento 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 Sentimento traz ela de volta no primeiro vento